e bem-vindos aqui estamos nós com o nosso novo vídeo onde eu vou ensinar para vocês como criar uma máquina virtual do windows 98 com a placa voodoo graphics quem já ouviu falar nessa placa hein ela era muito famosa nos anos 90 viradinha nos anos 90 por início dos anos 2000 e eu vou ensinar vocês como criar uma máquina windows 98 com essas especificações a primeira coisa que a gente vai precisar vai ser baixar um monte de coisa ok primeiro o programa a qual a gente vai criar a nossa máquina virtual que é o 86 box mais especificamente essa versão 4.0.1 e a primeira coisa que a gente tem que aprender é no que a gente tem que clicar o que a gente tem que baixar no caso a gente vai clicar nesse aqui windows 32 né é para a máquina de 32 bytes eu vou deixar o o link aí na descrição e também no comentário fixado depois a gente vai nesse link aqui onde a gente vai pegar o gerenciador do 86 box manager que é aqui ó tá vendo esse coisinho aqui aqui ó ok aí agora a gente também vai baixar esse aqui o um set que também vai ser importante aqui ó ó eu tô perdão é o tá esse aqui a gente vai baixar o tá não esse aqui ó e finalmente a gente vai pegar uma edição né do windows 98 ok é Lembrando de copiar esses cereais aqui, né? E daí vocês falam, ah, então a gente vai fazer a pirataria, né? Do Windows 98. Olha, tecnicamente não é mais considerado pirataria, porque o Windows 98 é um abandonarware. O que significa que a companhia, né? A Microsoft não vende mais o programa e também não dá mais suporte a ele. Ó, tanto aqui, ó. Terminou o tempo de vida dele em julho de 2006. Então, tecnicamente, a Microsoft deve estar cagando, né? Tanto que esse site aqui tá bom e poderoso. Ó, a gente pode usar essa versão aqui em inglês. Existe a versão em português. Quer ver? Cadê? Cadê? Aqui, ó. Em português do Brasil. Entretanto, parece que tem alguns drives específicos dessa versão em português que não tem nessa versão aqui OEM Full. Então, por enquanto, a gente vai fazer com a versão em inglês. A gente vai pegar, pode ser qualquer servidor, pode ser esse aqui do Kansas. E vai baixar. Aí, agora a gente tem que baixar os drivers, né? Pra fazer a nossa máquina virtual rodar coisa 3D. Nós vamos começar aqui com o Intel Chipset Drives. Aqui você pode ver que tem vários. Como a gente vai fazer pra uma máquina pra rodar jogos mais da viradinha dos anos 90, final dessa década, a gente vai pegar esse drive aqui, ó. Que foi a atualização em 2001. Clica aqui, também baixa tudo, né? Mas aqui tem vários outros. Se vocês quiserem criar depois uma máquina de Windows 2000, né? Aqui, ó. Tem drives de... Enfim, tem vários. Aí vocês podem se divertir aí. Agora, os drives pra placa Voodoo Graphics. Mais especificamente, a Voodoo Graphics 3, ok? E a gente vai pegar o kit aqui, ó. Primeiro, a gente vai pegar esse Overclock, que é necessário. O Amiga Merlin, que são alguns drivers que seria pra... Que são de third parties, né? De pessoas que começaram a adicionar outros tipos de drivers pra funcionar os jogos específicos deles. E a gente vai pegar esse kit aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Voodoo Driver Kit 1.07. Beleza. Agora, um pouquinho mais aqui. Oh! Esse aqui é pro som. Que vai ser muito importante. Aliás, conseguir fazer com que o som seja executado de forma correta, sempre vai dar alguns probleminhas. Então, a gente vai baixar essa versão aqui, que basicamente... Ele atualiza os gráficos e os drivers que já tem no Windows 98, né? Segunda edição. Que é a que a gente tá baixando daqui, ó. Essa aqui específica. Por isso que eu pedi pra vocês baixarem especificamente essa versão aqui em inglês. Porque não são todas as versões do Windows 98 que tem já alguns drivers instalados. Bom, pra finalizar, vamos pegar um DirectX. E a gente vai pegar, por enquanto, o DirectX 6. Por que a gente não pode pegar os maiores? Assim, a gente até pode. Mas, geralmente, quando a gente for instalar alguns jogos, às vezes eles, principalmente no final dos anos 90, eles não tinham um DirectX tão poderoso. E aí dava conflito. Entendeu? Então, por enquanto, a gente vai baixar a versão 6.1. E daí, se vocês quiserem instalar na máquina virtual uns jogos que precisam de DirectX 7, DirectX 8, DirectX 8. Então, assim, pra não deixar, assim, um computador muito danado, a gente vai pegar o DirectX 6. Ok, pegou todos esses arquivos. Beleza. Por uma questão de ordem, né? Agora que a gente já baixou todos esses arquivos, a gente vai separar no que a gente vai precisar. Então, a gente vai criar aqui, ó. Uma nova pasta. Queen Box Máquina. Nossa Senhora, eu não vi que tava... Queen Box Máquina. Queen Box Máquina. Queen Box Máquina. Primeiro, a gente vai colocar aqui o que a gente vai precisar pra criar a máquina virtual essencialmente, que é basicamente esses aqui, ó. O Windows Xbox, o Windows Xbox, não sei o que lá, o ROM, ok. Aqui. Isso aqui é o essencial pra gente criar a máquina virtual. Aí a gente vai extrair tudo, né? Beleza, tudo extraído. Eu excluí os pacotes zip, né? Pra não ficar um monte de coisa aqui. E ok, a primeira vez que você for clicar aqui, ó, no Xbox, ó, não pode encontrar nenhum tipo de ROM de imagem pra ser utilizado pra criar a máquina virtual, né? Essa é a primeira vez que você vai estar utilizando. Ok, você vai precisar de uma pasta de ROMs. E o que você vai precisar fazer em primeiro lugar? Ah, detalhe. Quando você for criar novas máquinas virtuais, é interessante que você pegue toda essa quantidade de coisa aqui e você crie pastas diferentes. Porque daí, em cada pasta que vai ter todos esses itens aqui, você vai criar uma máquina virtual diferente, ok? Você vai clicar aqui em Manager, Add. O local onde você vai importar os arquivos vai ser a própria pasta, né? Aqui, ó, vou precisar aqui. Selecionar pasta. Adicionar. Ok, foi criado com sucesso. Aí, essa aqui, ROMs, você simplesmente vai renomear, né? Essa pasta que você tirou no lugar que extraiu, só como ROMs. Ok. E aqui, quando você clicar, ela já vai identificar, ok? Primeiro passo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aí é em Settings. A gente vai começar a montar a nossa maquininha. Então, aqui. Tipo de máquina. Slot 1. Tipo do Pentium. Ah, não. Tipo da máquina. Aqui, ó. A, Open, A, X, 6, B, C. Agora sim, o Pentium. Nós vamos colocar aqui esse Pentium Pro, por enquanto, ok? Porque, de novo, a gente não vai rodar jogos hiper, ultra, mega, tipo dos anos 2000 e em diante. A ideia, com essa máquina, pelo menos, é rodar jogos que foi mais na viradinha dos anos 90, assim, ok? Então, a gente vai com esse. A velocidade. A gente vai colocar de 133, porque outra característica é que não é incomum o próprio jogo, se ele tiver com uma velocidade muito rápida, ele bugar. Porque o jogo não está entendendo que o seu Intel é mais poderoso do que ele precisa. E daí ele acha que, não, só não é compatível. Então, a gente vai deixar aí em velocidade 133. Se, por acaso, vocês tentarem jogar um jogo dos anos 90 em que vocês sentirem que o som está dando uns estourinhos, vocês podem diminuir para 100. Ok? Memória. Vamos botar aqui. 32 de memória, porque não é necessário mais do que isso, né? De novo, a gente está fazendo uma máquina com um pouco menos de potência, ok? Aqui. Vídeo. Óbvio que a gente vai pegar a nossa linda, poderosa e vitaminada Voodoo 3DFX. 3.000. Ok, configurações aqui. Vamos botar os Render Threads em 4. Voodoo Graphics, óbvio, né? Configurar aqui também. 4 MB, 4 MB, 4 Threads. Ok. Input Device. Aqui a gente vai colocar o Standard PS2 Mouse, né? Para a gente ter o mouse funcionando. Som. Soundcard. A gente vai colocar esse aqui, ó. O Sound Blaster 16 Plug & Play. E aqui o Mid Device, a gente vai colocar o Roland M32 Emulator. Ok. Network a gente não vai usar nessa máquina, nem isso, nem isso aqui. Ah, sim. No HD Controller, a gente vai colocar Intel Controller. Internal Controller. Hard Disk. Agora a gente vai criar um Hard Disk para a nossa máquina. New. Vamos colocar um nome. Tipo, Dural. Tamanho. Vamos colocar. Aqui já é 1 GB. Vamos meter 10 GB, vai? Tipo, vamos supor que é um computador da NASA. Aqui. Beleza. Canal 1.2.0. A RAND diz que é a velocidade máxima. Mas, às vezes, é que talvez precise dar uma ligeira modificadinha. Porque, de novo, às vezes, você está fazendo uma máquina virtual. Às vezes, os programas não estão entendendo. Tipo, nossa, está rápido demais. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Ok. Ok. Está aqui, criadinho. Ó, inclusive, vocês podem até ver aqui, ó. Está vendo? Foi criado aqui na própria pasta. Por isso que... Ah, e outra coisa. Esse... Cadê? Esse arquivo aqui, o 86 box, é a própria identidade dessa máquina específica. Por isso que, se vocês quiserem criar outras máquinas, vocês pegam esse run, isso aqui, né? Tudo junto aqui. E abra em uma outra pasta, para vocês criarem outras máquinas. E daí, vocês criam também um atalho, né? Para cada... Um que é diferente. Ok. Flops. Não preciso de dois. E eu vou querer só um, que é esse aqui, o básico. 3.5 polegadas. Óbvio que a gente vai precisar de um negócio CD. A TAP, canal 01. Ok. Salvar. Beleza. Agora, a gente vai clicar... Ó, a máquina aqui funcionando. Certo? A gente vai apertar Delete, para entrar aqui, na BIOS da máquina. Vamos ver aqui, está a data que a gente precisa, né? A data do computador normal. BIOS. Aqui, é... A gente vai colocar primeiro assim, CD Room primeiro, pelo menos essa primeira vez. A sequência de boot. Para vocês mudarem, aqui, vocês só precisam apertar o Page Up ou Page Down, ok? Aliás, eu vou deixar assim, no CD Room C. Ok. Vamos sair daqui. Chipset, ok. Plug and Play Configuration. Ok. É alto, daquele jeito mesmo? Não, e alto? Não, peraí. Não, 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 não. Peraí, calma, calma. Eu passei. Yes, perdão. Yes, e alto. Não, 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 não. Aqui, nos períferos. Aqui, Integrated Peripherals. Vocês vão deixar desabilitado aqui em cima. Aqui, Enable, Desabilitado, Page Down ou Page Up, ok? Aqui também, deixa no Disable. Desabilitado. Esse aqui também, Desabilitado, e nesse aqui, ó, também, Desabilitado, beleza? Ok. Agora, a gente vai fazer a autodetecção. Agora, a gente vai fazer a autodetecção. Detecção do... Vocês vão simplesmente apertar Y, né? Pra encontrar o mestre primário. Não achou. O mestre lá, assim, tudo Y, Y, achou como mestre secundário. Tudo bem. Não tem problema. A gente pode continuar assim. É, salvar e sair. Agora sim. Yes. Agora, vocês vão clicar aqui em Mídia, CD, Imagem. Vocês vão pegar agora... Aqui, ó, a edição, ó, do Windows 98, segunda edição. É um arquivo ISO. Vocês vão abrir, como se vocês estivessem inserindo o CD dentro da máquina, ok? Já encontrou um CD Room, né? Ok, primeiro o boot vai ser do CD Room, a primeira vez, ok? Começar do CD Room. Ok. Entra, entra, né? Ok. Ok, bem-vindo ao setup. Entra. Aqui a gente vai começar a configurar o espaço não alocado em disco. Enter. Sim, é permitir o uso de disco largo, né? Sim, né? Enter, no caso. Ok, você também vai recomeçar o seu computador. Tenho certeza que o boot do CD tá no Drive A. Na verdade, não precisa ser no Drive A, pode ser simplesmente no Drive C, que é o nosso... Não, não sei não, no Drive D, que é o de CD. Ok, boot do CD. Começar. Mais seguindo. Ok. Formatando o Drive C. Meu Deus, tá formatando o disco elo. Sim, né? É esse que precisa pra começar a funcionar. Assim, eu imagino que... Eu não sei se alguém ainda tava vivo quando se instalava o Windows 98, mas às vezes esse processo demorava bastante, porque os computadores eram mais lentos, não sei o quê. Na máquina virtual, ele meio que emula mais ou menos a mesma velocidade dos computadores da época, mas é um pouquinho mais rápido, né? Ok, Enter. Ok. Espaço livre. Ok. Copiando os... Ok, agora a gente vai começar, beleza? Continuar. Ó, e agora que... Quando eu clico pela primeira vez na tela, ó, o mouse, ó, agora ele não sai mais dessa telinha, né, da máquina virtual. O que você tem que fazer? Tem que apertar com o botão do meio do mouse, ó, aí sai. Aí você pode vir aqui, aqui, ali, mas por enquanto vamos deixar aqui. É... E de novo, eu tô instalando a versão em inglês, né, que eu já expliquei, porque essa versão em inglês, especial a OEM, ela vem com os drives já mais tunados, que outras versões não têm. Mas assim, se vocês conseguirem descobrir uma forma de instalar o Windows 98 com a placa Voodoo, porque, de novo, eu tô fazendo isso aqui especificamente da placa Voodoo, vocês não precisam. Vocês podem simplesmente instalar o Windows 98, botar uma placa mais fraquinha, né, naquela parte lá que eu fui nas configurações da máquina, aí tá de boa, o Windows 98 em português vai funcionar normal. Mas como eu quero, necessariamente, uma máquina que tenha a placa Voodoo Graphics, esse Windows 98, segunda edição, OEM, em inglês, tem já uns drives já pré-instalados que funciona melhor. E o que foi? Travou aqui? Ah, sim, outra coisa, pessoal, não vai ser incomum, às vezes, com todas as armas paradas, ah, não, voltou, ok. Que, como vocês sabem, né, informática hoje em dia já virou ciência biológica, né, não é nem mais exato. Bom, você está lá, no seu Windows, preparando o diretório, não vai demorar tudo isso que está mostrando aqui na estimativa, 39 minutos, mas... Chegando o espaço avaliado em disco. Ok, típica, instalação típica, instalar os componentes mais comuns, com o nome do computador, PCSAL. Ok, ah, não, Estados Unidos, não, nós estamos no Brasil, aí, ah, mas isso importa? Não, mas, eu gosto de deixar aqui tudo certinho, estamos no Brasil, next. Durante esse processo, né, de instalação, você vai aprender algumas coisas sobre as novidades do Windows 98 e grandes, é, features, né, que ele traz, né, isso em comparação com o Windows 95, né. E, honestamente, geralmente quem tinha o Windows 98 desabilitava a maioria dessas features, porque elas só ocupavam espaço e não eram tão úteis assim. Ok, agora, copiando os arquivos, agora a gente vai dar um cortezinho, porque vai demorar um pouco. Ok, obrigado, registre a sua cópia do Windows 98, claro que eu vou registrar, tô aqui, start. Ok, agora, ó, os seriais estão aí, ó, del, delete, né, delete, 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 pra entrar de novo o negócio, delete, delete, aí. Agora sim, bios, agora a gente vai mudar pra fazer o boot primeiro em C, ok, pra não ter que ficar mais fazendo a escolha lá no início, salvar e sair. Yes! Pentium Pro 133 MHz, isso era muita coisa pra 98, quando dava crisis nessa época eu pensei. Ok, se preparando para fazer o Windows 98 funcionar pela primeira vez. Ok, nome da minha companhia, olhar. Next, aceito todos esses termos, aceito, sim. Agora, a chave do produto, né, clicar com o botão no meio, ok, vamos lá. As duas chaves funcionam, né, mas eu gosto sempre da primeira. Opa, entra, caiu meu, caderno aqui. Ah, tá, 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 Q, R, 4, G, 3, 2, W, R, R, 9, T, G, 7, B, H, 3, 3, G, X, B, ok. Ok, next, ok, concluir. Agora tá inicializando, né, tá vendo a database dos drivers. Ali está falando 16 minutos Não vai levar tanto tempo assim Porém Vai levar um tempinho Verificando Todos os hardware plug and play Que a gente já tem no nosso computador Ok Está instalando os plug and play Recomeçar Ok Depois quando vocês tiverem criado uma máquina já certinha bonitinha Vocês podem depois tentar Outras combinações Outros tipos de placa de vídeo Outros tipos de máquina Aí vocês podem explorar O bom das máquinas virtuais é que você pode Mexer, brincar e não corre o risco De destruir o seu hardware Porque é só uma máquina virtual Ok Aí vocês viram, recomeçou De novo Ele ainda está dando mais uma olhadinha nas coisas Ok Pedindo a time zone Cadê? Brasília Aplicar Ok Está instalando o panel de controle Windows Start Windows Help O MS-DOS Que até o Windows 98 Eu acho que até o Windows 2000 ainda tinha MS-DOS Eu não estou lembrando agora Aliás, uma coisa interessante O Windows 95 Tecnicamente Ele era um programa Que rodava no DOS O sistema operacional De fato Era DOS Ou será que era o Windows 3.1 Que era um programa Agora eu não lembro mais Mas enfim Irrelevante para o momento É bem legal Você dar uma pesquisada na história Na computação Ver essas coisas Assim, eu não sei tudo Eu só sei um básico do básico Tanto que talvez eu tenha falado besteira Talvez Acho que era o Windows 3.1 Que era um programa rodando em DOS E não o Windows 95 O Windows 95 já era Que boa Aliás, vocês já viram o meu vídeo montando o Windows 95 Com esse programa O 86 Box E o Inbox Pois é Eu não estou usando o Inbox dessa vez Para o Windows 98 Porque infelizmente Essa ferramenta Apesar de ser bem prática Ela Tipo Caiu em desuso O 86 Box Ele não está mais dando É Suporte Para essa ferramenta específica Então eu resolvi usar só no Fazer esse vídeo Só com a ferramenta 86 Box Pura Ai 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 Vai demorar mais um pouquinho Para terminar de instalar tudo isso Ok Reis Começar Restart Assim Depois quando vocês criarem a de vocês Vocês podem testar Tipo Colocar mais memória Umas coisas assim Que seriam irreais Para Ah isso aqui pede username e password Não precisa Cancelar Tá Agora ele está detectando o monitor Né Procurar Desmarcar esse flop drives aqui Só ir para frente Só ir para frente Basicamente Basicamente ele está detectando o monitor Da própria máquina virtual Né Ó Quem é que lembra dessa corzinha de fundo aqui Alright Inicializando pela primeira vez O nosso Windows 98 Aê Maravilha Ó Tá Vocês já estão pensando Nossa Por que que a imagem está tão cagada Então Porque nós estamos usando Uma placa de vídeo Voodoo Graphics Né E por enquanto O computador Mais precisamente a máquina virtual Não está reconhecendo ela Então o que que você vai precisar fazer Primeiro Você vai ter que Desligar Né Porque sim Agora você vai ter que desligar a máquina virtual Como se fosse um computador normal Shutdown Ok Agora Nós vamos instalar os drives Da Do nossa Voodoo Graphics Bom Aí Aqui Deixa eu só conferir se está aparecendo aqui na tela Tá Tá de boa Aqui Vamos aqui criar uma nova pasta Chamada Drivers Voodoo Ok Esses negócios aqui que a gente tinha baixado Né A gente vai colocar aqui Vai descarregar tudo aqui Aliás eu vou assim É Fala para extrair em pastas separadas Acho que vai ser melhor Aqui Aqui também Extrair né Uma pasta separadinha Aqui Finalmente esse aqui Extrair para direct Ok 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 Ah Nossa coloquei na pasta errada Agora que eu vi Hum Caceta Peraí Tá Então eu vou trocar Vou tirar Que é mais fácil Tirar esse Windows Aqui Serial Ordem Botar aqui E agora eu vou trocar Win98 E aqui Renomenar Voodoo Drivers Ok Bom O que você vai fazer com essa pasta aqui A gente precisa É levar ela para dentro da nossa máquina virtual E ó um truque que vocês podem fazer Primeiro eu vou apertar aqui para copiar Abrei aqui Windows PCzão Aqui que está o nosso A nossa Nosso HD né Vocês vão clicar com o botão direito Vou apertar em montar Alguns computadores não tem essa função Mas geralmente se você instalar na sua máquina Um programa chamado Win Win Emu Vocês conseguem E esse é um programa assim Totalmente legalizado Que vocês conseguem montar Imagens de disco Enfim Aperta montar E aí Aqui ó Abri o O nosso sistema aqui Da máquina virtual Agora eu vou clicar aqui Ver Né Aqui ó Coloquei a minha Coisa da Voodoo Graphs Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês Sim Está aparecendo Está aqui né Agora vocês vão clicar para Ejetar Né Porque assim Vai e vai aparecer no canto né Porque quando Você aperta em montar O negócio abre Como se fosse um disco Dentro de um drive Físico na sua máquina E vocês vão Ejetar Ok Ok Voltando aqui Vamos apertar em PC E vamos rodar A máquina De novo Agora a gente vai abrir aqui ó Computador O solto está dando uns estourinhos Porque a máquina não está reconhecendo Um drive super poderoso Ó aqui ó Ó Viu só Está aqui dentro E vocês podem fazer isso com qualquer outro arquivo Vocês queiram é colocar dentro do CD Ou simplesmente é remover Aliás deixa eu até ver um negócio aqui Propriedades Ó 32 de RAM Coisa pra caramba Tudo aqui Ok Na verdade eu queria ver Só para confirmar aqui O tamanho Propriedades Daqui ó Nossa senhora Isso é muita coisa É inacreditável Pra essa época Bom Enfim Ok A primeira coisa Que você vai instalar aqui Aqui assim que você entrar Nos Voodoo Drivers Será o que está aqui Na pasta Amiga Merlin Vocês vão clicar aqui Nessa caixinha específica Setup E começar Restart Ok Ok Recomeçou Beleza Agora vocês vão Aqui ó Agora a gente vai instalar As tools De verdade Deixa eu Aliás Peraí Não Esse barulho Pronto Não mostrar mais Essa screen Aqui em frente Eu aceito Todos os termos De licença Instalar Esse aqui São as ferramentas Do 3dfx Finch Sim Claro A gente tem que Recomeçar Parcelar Olha só Como já ficou Um pouco melhor Viu Já mudou Até o tamanho Da tela Ok Up Up Agora a gente vai Aqui nessa pasta Aqui A gente vai Instalar agora Os drivers Da placa Provavelmente dita A adaptação Para a Intel O chipset Então next Aceito tudo O degradê Já ficou mais bonito Sim Aceito tudo Sim Restartar o computador Blaster Cancelar Aqui ó Tecnicamente New hardware Porque tecnicamente A máquina virtual A gente ficou Olha só Você instalou uma placa Então Que eu não conheço Então vamos descobrir O que é Uhum Esse aí Is a bridge Ok Ok Isso tudo É o que a máquina virtual Tecnicamente Está descobrindo Que você instalou Agora E tecnicamente Isso aqui também funciona Se você quiser colocar Na sua máquina Um Pentium 2 Na sua máquina virtual Vocês podem escolher Lá na parte Que eu escolhi Na configurações Da máquina Um Pentium 2 O Dodge Mais especificamente Mas eu escolhi O Pro Porque Já está de boa Instalou O hardware Hardware Entre aspas Aperta yes Para Recomeçar Tudo De novo Ok De volta Sobe Agora vamos Para o nosso Aqui É super rápido Já terminou Basicamente Já descarregaram Todos esses arquivos Aqui Que agora A gente vai instalar O som blaster E depois Descarregar tudo A gente vai clicar Aqui O pddrv95 Que agora Esse é o driver Da som blaster Propriamente dito E não Esse som de moto Não tem nada a ver Com o computador Tipo Recomeçar Mais uma vez Ok Vamos aqui Direct 6.1 Inglês Sim Está lá Ixi Deu erro Que erro Às vezes acontece Vamos ver De novo Ok Vamos tentar Talvez seja porque É o 6.1 Só um momento Ok Vamos tentar O Direct 7 Então Aí você vai instalar O Microsoft Direct X7 Que vai continuar Assim Ok Yes Eu acho que no final Das contas Talvez o 7 Seja melhor O problema É que talvez Entre em conflito Com o joguinho É uma paciência Eu peguei o 6 Mas quer saber Vamos instalar o 7 Logo de uma vez Aqui ó Peguei Ok Diguei Como essa Máquina Claro Eu não tô gostando desse stutter do som. É, porque eu tava pensando no DirectX6, agora isso aqui. Bom, anyway, vamos ver. A gente vai melhorar as coisas um pouquinho, verificando, né? Hope, Voodoo Graphs Help, desinstalar, não sei o que lá. Ok, bom, agora fim aqui. Voodoo Drivers. Overclock. Vamos habilitar o Overclock. Vai dar um pão, né? Aí você clica com o botão direito do mouse pra ver as propriedades. Aqui, basicamente, as propriedades da máquina. Aqui, principalmente em Settings. Tá em High Colors, 16 bytes, mas dá pra ir até True Colors, 32 bytes. A área aqui também pode mudar, mas por enquanto esse tamanho tá bom. Cancelar. Agora vamos testar um joguinho, né? Pra vocês conseguirem fazer jogos rodarem aqui, vocês vão precisar de um arquivo ISO, certo? Mídia. Aí você pode usar o flop ou CD-ROM. Vamos ver, eu tenho aqui uns joguinhos. Vamos ver se esse aqui funciona. O Sherlock e a múmia. Se ele tiver, se o CD tiver um sistema de Auto-ROM, é... Ó, exatamente, começa do nada, CD editora, contagem de licença, concordo. Ok, vamos instalar o jogo. Ok. 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 E... Ok. Joguinho instalado. Vamos ver. Diminui a tela. É, de novo, joguinhos dessa época, às vezes eram em tela ainda menor do que essa. Mas tudo bem. Começar um novo jogo, opções, salvar. Eu pensei que estaria em português. Hum, estranho. Ainda mais porque veio com um CD da PC Expert, lembra daquela revista? Eu achei que estaria em português. Não está? Tá bom, que seja. Ok. Ah, tá bom, que seja. Ok, ainda está um chiadinho final no som Que eu não sei se é do jogo Eu não sei se é do jogo Se é de alguma coisa que ainda não está bem configurada Mas está funcionando É isso que importa Engraçado O marido da Inglaterra Todo mundo é considerado parente Ainda não é minha prima Ela vai casar com o meu primo ainda Ok Tá, beleza Está funcionando a máquina Tudo certinho Novamente Talvez vocês queiram Na hora de montar a máquina De vocês adicionar algum outro tipo de Pentium Colocar mais memória O que vocês queriam fazer Os negócios Enfim Mas isso aqui Como vocês viram É basicamente Literalmente o básico De como o jogo E como a máquina 3D está ok Não, não Acho que o som está ok A música está ok O que estava dando os estourinhos O somzinho meio agudo Era a voz Então acho que a voz estava mal gravada Não, está ok Ok Beleza pessoal Então é isso É assim que vocês montam Uma máquina virtual De Windows 98 Com a placa Voodoo Graphics Na 86 box Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Por favor Deixem o seu like Espalhem esse vídeo Porque quanto mais o vídeo crescer Mais o canal Pode oferecer Mais coisas interessantes Para vocês Quem sabe Eu posso mostrar Máquinas virtuais Até mais antigas Do Windows 3.1 Ou então Do Windows 2000 Esse tipo de coisa E quem sabe Até outros tipos De vídeos tecnológicos Então é isso Muito obrigada E até a nossa próxima transmissão